Oi, gente, boa noite. Meu nome é Giovana e a gente vai falar um pouco sobre a programação de seres vivos nessa conversa, palestra que a gente vai ter agora. Se eu estiver falando baixo, vocês me avisam, tá? Se puderem ir pra frente, não sei. É só me avisar, eu vou estar de olho. Nada na minha vida eu fiz tradicionalmente, dessa vez eu também não ia fazer tradicional. Então, eu decidi começar pelo que seria o final da minha palestra. Já que eu estou num ambiente que pode não ser exatamente um ambiente de pessoas biológicas no geral. Então, eu quis começar pelo fim, porque o fim é um pouco impressionante. Talvez eu pegue vocês aí e vocês fiquem prestando atenção em mim. Então, a gente vai começar a falar pelos exemplos, em vez de começar com os conceitos. Desculpa, primeiramente, tá? Pela sessão tortura, mas a gente vai falar de comida, porque eu gosto muito de comida. Eu sei que vocês gostam também. O primeiro exemplo que a gente vai começar falando é a produção de carne. E a gente sabe hoje que existem muitos problemas envolvidos nessa indústria, né? Um deles é o desmatamento, além do sofrimento dos animais. Particularmente, eu não sou vegetariana, mas eu sei que esses problemas, eles são muito sérios. A gente não pode simplesmente fechar os olhos pra isso. E se eu dizer pra vocês que a gente consegue fazer uma fazenda, por exemplo, numa escala muito menor. E, por consequência, esses estragos ou essas coisas ruins que acontecem nessa produção também serem menores. A gente pode fazer uma fazenda em menor escala, mas mantendo a eficiência do produto final. Ou até aumentando a eficiência do produto final. O primeiro exemplo é de uma empresa chamada Memphis Meat, que é uma empresa do Vale do Silício. E a Memphis Meat está voltada pra fazer carne a partir de célula. É óbvio a célula que vem do animal, mas, na real, como o vídeo mostra, o que eles pegam é uma célula ínfima. Qualquer célula da vaca colocam, por exemplo, num meio de cultura, que é basicamente comida pra essa célula crescer. E aí, uma célula vai dar origem a milhares de outras células. O que acontece com isso é que o processo fica muito mais barato. A diferença entre a produção de carne, então, um hambúrguer feito da forma tradicional e o hambúrguer feito da forma biotecnológica, é muito, muito, muito distante. E isso vai impactar no futuro, provavelmente, nos nossos pratos, na nossa mesa. Isso parece ser uma ideia muito doida, né? De pegar uma célula pra fazer comida, em vez de pegar uma vaca e cortar ela e colocar na nossa mesa. Mas, pessoas, investidores gigantescos, como o Bill Gates, por exemplo, que a gente não precisa nem descrever, são grandes investidores dessa empresa, dessa empresa chamada Memphis Meat. Não só o Bill Gates, mas esse cara aqui, da quarta foto, o nome dele é Steve e ele é um dos grandes investidores da SpaceX e da Tesla. Então, pessoas grandes estão investindo nesse tipo de ideia. Ainda no ramo da comida, a gente vai falar de uma segunda empresa chamada Perfect Day. A Perfect Day, eles fazem leite sem animais. Então, o que eles fazem é pegar o código genético que dá origem a proteínas que estão presentes no leite, fazem cada uma dessas proteínas separadamente, misturam isso e aí formam o leite. É um leite sem lactose, pra quem tem problema, e é um leite formado através de um processo chamado de fermentação, que é basicamente o processo que a gente faz cerveja hoje. Eles já tiveram, já conseguiram fazer um produto e as pessoas realmente não conseguem dizer qual é a diferença do leite feito em laboratório e do leite normal que vem do animal. Existem muitas coisas boas também quando a gente pega essas duas ideias, essas duas empresas, principalmente relacionadas ao meio ambiente, porque a gente vai diminuir muito o impacto, por exemplo, de desmatamento dessas duas indústrias, que são indústrias muito maléficas ainda com os seus processos. A gente vai mudar um pouco de área agora dos exemplos. A gente vai pra uma coisa mais séria, mas também um pouco mais, talvez, mais palpável pra gente. A Microsoft tem um instituto de pesquisa, né? Tudo que é mais novo na ciência, a Microsoft vai lá, coloca no Microsoft Research e decide fazer pesquisa com isso. Uma das coisas muito legais que a Microsoft tem feito é investir em novas tecnologias de armazenamento de dados. Porque a quantidade de dados é absurda hoje em dia e a gente precisa de cada vez mais tecnologias que sejam mais potentes pra que os dados sejam armazenados de forma mais sábia e de forma mais segura. A Microsoft entende que o DNA pode ser, por exemplo, uma tecnologia nova e uma tecnologia muito boa pra guardar informação. As características boas disso estão relacionadas principalmente com as características físicas e químicas do DNA mesmo. Então, o DNA é muito denso. Então, num pequeno pedaço, num pequeno espaço de DNA, você consegue guardar muita informação. A gente vai já ver numa próxima foto. O DNA é muito durável. Se você consegue guardar isso da forma correta, você vai ter um DNA por milhares de anos. Inclusive, o nosso tá aqui, ele não acaba, ele não se degrada a cada sol que a gente pega aqui em Porto Velho, por exemplo. Ele é muito durável. E a terceira é que o DNA vai ser sempre moderno. A gente nunca vai decidir parar de estudar DNA. A gente nunca vai ter 100% das informações que o DNA pode dar pra gente. A gente nunca vai falar assim, ah, o DNA agora é obsoleto. A gente não vai mais estudar isso. Isso não presta, a gente não quer mais. Então, a Microsoft entende que essa é uma das melhores características do DNA. Que a gente vai estar sempre procurando mais e mais. E descobrindo mais e mais. Essa é uma foto deles, que mostra nesse tubo, que tá na esquerda, direita, não sei. Esse tubinho tem uma parte rosa no fim dele. Olha, essa parte rosa é um pedaço de DNA. E nessa parte rosa tem 600, tem dados digitais de 600 smartphones. Só nessa parte rosa. É minúsculo. Em comparação com as coisas que a gente guarda hoje, é muito minúsculo. Muito minúsculo. Ainda existe muito chão pra correr com essa ideia, né? Porque é meio maluco, é um pouco abstrato até. Mas, eles já têm bons resultados, inclusive desse dos 600 smartphones. Eu vou dar mais um resultado daqui a pouco. Eles fazem isso basicamente entendendo que o DNA tem um código. Assim como os nossos dados digitais têm códigos. Então, eles transformam o código digital em código de DNA. E aí, eles espalham e colocam em pedaços diferentes do DNA. E aí, depois, eles usam processos biológicos de amplificação de DNA, de leitura de DNA, de sintetização de DNA. E aí, eles conseguem pegar as partes digitais de volta e ler isso em forma digital de novo. Tem uma coisa muito legal. Um dos últimos resultados deles é que eles conseguiram colocar esse clipe de uma banda chamada OK Go dentro de uma bactéria. Então, eles pegaram o clipe, viram os dados digitais desse clipe, transformaram isso em DNA e colocaram dentro da bactéria. Essa bactéria, ela carrega os dados digitais do clipe do OK Go. Então, se alguém for ler o cromossomo dessa bactéria, vai estar lá uma parte do clipe do OK Go. Então, olha, isso é muito legal, principalmente porque isso é muito seguro. Não é todo mundo que vai conseguir ler o DNA da bactéria, por exemplo. Então, é uma informação muito legal, por exemplo, para arquivos confidenciais, para informações de estado, que não podem ser passadas por aí. E a gente sabe que tem um monte de escândalo rolando agora, né? Por causa da falta de segurança de certos dados. Então, isso seria uma forma muito segura, porque é muito difícil a gente... Qualquer pessoa ler o DNA cromossomal de uma bactéria. A gente vai mudar de novo de área. E essa vai ser a nossa última linha de assunto. A gente vai agora para a moda. Essa empresa do MIT, Biologic, faz impressão de culturas de bactérias. Então, eles usam essa impressora 3D biológica. E essa cultura faz o meio e imprime células, imprime bactéria. Essa impressão, ela vai para um tecido, que foi pensado para receber esse tipo de bactéria. E aí, eu não sei se dá para ver nesse vídeo, mas eu acho que no outro dá melhor. O tecido, ele reage à temperatura corporal e ao suor. E ele tem essas ventosas. Então, ele consegue contrair e estender. Essa característica de contrair e estender no tecido é dada pelas bactérias. Então, quem abre e diminui são as bactérias. Quando elas recebem informação química, que ali tem suor. Então, por exemplo, a gente está aqui, eu estou suando para caramba. E aí, as bactérias iam perceber quimicamente que tem suor ali. E aí, elas iam diminuir e o tecido ia abrir ventosas para que o vento pudesse passar em mim e a umidade que está em mim sair. Então, esse design já ganhou milhares de prêmios até agora e só tem a acrescentar na nossa comunidade nos próximos anos. Pois é, o futuro é muito doido, né? Será que essas coisas que parecem tão absurdas para a gente, parecem que não vão estar na nossa prateleira e eu não consigo imaginar uma camisa dessa na C&A, por exemplo, ou na Renner, ou na Riachuelo, será que isso vai ser normal daqui a algum tempo? Talvez a gente não esteja preparada ainda. Mas essas coisas estão acontecendo e elas provavelmente daqui a algum tempo vão estar sim nas nossas prateleiras e a gente vai poder comprar elas normalmente. Assim como se eu falasse para uma pessoa, sei lá, nos anos 70, que eles iam carregar um mini computador de bolso. Cada pessoa que tem um mini computador de bolso carregando para cima e para baixo, eu tenho certeza que a pessoa nos anos 70 não ia acreditar em mim. Tá, mas enfim, o que vocês acham que vai ser o futuro? Eu estou aqui para dar a minha visão do que eu acho que vai ser o futuro. A gente tem visto muitas palestras, muitas conversas aqui na Campus Party mesmo sobre uma coisa chamada Indústria 4.0. Eu acho que eles tiveram mais de quatro palestras sobre isso. Tem gente que acredita na inteligência artificial como o próximo smartphone. Tem gente que acredita que vai sair da internet das coisas do próximo smartphone, a próxima revolução. E eu estou aqui para falar que eu acho que a revolução vai vir daquele bio, bem ali. A biologia sintética, que também é uma das áreas da Indústria 4.0. Tá, agora a gente vai começar com os conceitos de verdade. A gente sabe que o ser humano, ele sempre foi muito bom em engenharar tudo o que ele via pela frente, manipular tudo o que ele via pela frente, desde as pirâmides até pontes, prédios, carros, celulares e computadores, como a gente já sabe. Mas tem uma coisa que a gente ainda não entende perfeitamente, tem uma coisa que a gente não consegue controlar perfeitamente, e uma coisa que nós todos dependemos e somos, que é a célula. Então, a gente tem um caminho muito, muito grande para engenharar ainda a célula. Mas existem projetos, como eu falei no começo, existem projetos muito legais, visando essa coisa tão importante para a gente. A célula é dita como muito importante porque ela é uma indústria minúscula. Melhor que muita indústria por aí, eu devo dizer. A célula é muito boa em absorver energia, a célula é muito boa em executar um código, a célula é muito boa fazendo qualquer coisa que ela queira fazer, inclusive coisas orgânicas, que é o que a gente precisa. Então, é muito importante que a gente saiba estudar isso. Desde a descoberta da célula, os cientistas tentam entender o que é que controla essa célula. Por que a gente tem tantas células que agem iguais praticamente? As células da nossa pele são exatamente iguais. Imagina se tivesse um grupo de células na sua pele que agia diferente. Não rola isso. Elas são muito padronizadas. Elas têm um controle ali. E o controle, depois, se descobriu que é o DNA, que é basicamente o protagonista de todos esses projetos. O DNA controla tudo e qualquer ser vivo. E mais do que isso, a gente descobriu depois de um tempo que a gente consegue não só entender o DNA, mas manipular o DNA. E aí fazer coisas diferentes. Então, se eu manipular o DNA de uma bactéria, ela vai agir de forma diferente, uma forma que ela não age normalmente. Um dos primeiros exemplos dessa manipulação de DNA foi com a insulina. A insulina é tratamento para diabetes dependente de insulina. E, desde 1922, é utilizada como tratamento. Só que tem um problema. A produção de insulina tradicional, desde 1922, é feita através de porcos. Os porcos são criados e aí eles fazem os porcos crescerem e produzirem insulina com todos os órgãos funcionando. E aí tem uma época da vida do porco que eles sacrificam o porco, pegam só o pâncreas, que é o órgão responsável em fazer a insulina, processam o órgão e extraem a insulina. Essa insulina é, então, purificada, colocada num potinho e colocada lá na farmácia para o pessoal comprar, porque precisa comprar. Só que existem muitos problemas nessa tecnologia. Ou não tecnologia. O primeiro problema de todos é que é muito caro. Então, por consequência, fica muito caro também para o diabético comprar essa insulina. O segundo problema é que essa insulina não tem muita qualidade. E o terceiro problema é que, por causa da quantidade, e o terceiro problema é a qualidade. Ela é muito boa para o porco, mas ela não é boa para a gente. A nossa insulina é muito diferente da insulina do porco. Era mais similar que tinha, mas ainda assim não é igual a nossa. Então, acabava que essa insulina dava muita alergia nos humanos. E, imagina, você está se tratando por uma doença e você acaba pegando uma alergia nesse tratamento. Isso não é legal. E aí, até que surgiu a manipulação do DNA. E aí, a gente tem um novo método de fazer isso. A ideia foi, então, pegar DNA de humano, o DNA que codifica a proteína insulina, pegar esse código e colocar na bactéria. A bactéria, então, reproduzir e imitar exatamente o que a gente faz nesse código, que é a produção de insulina. Essa ideia foi o que deu fomento, uma das principais e primeiras ideias e primeiros projetos a realmente ter resultado do que a gente chama hoje de engenharia genética. Então, a engenharia genética é basicamente isso. Pegar alguma coisa que já existe, colocar em uma condição que ela não é normalmente produzida. Então, no caso da insulina, pegar o nosso código que faz insulina, colocar na bactéria e fazer a bactéria produzir isso. Existe um outro exemplo muito legal de engenharia genética. E essa foto aqui é a foto do laboratório em que eu trabalho. Essa foto aqui da direita das bactérias. é pegar o gene de uma água viva, chamada Alcora Victoria. Essa água viva, ela produz bioluminescência. Ela produz fluorescência na luz verde. E aí, a gente consegue pegar essa sequência dessa proteína que faz essa bioluminescência e colocar na bactéria. A bactéria vai reproduzir e reproduz. Essa imagem não é do Google. Essa imagem é minha. Então, a gente pode ter certeza que isso realmente acontece. Ela consegue imitar a natureza da água viva. Tá. Então, imitar a natureza até agora foi o que a gente fez, né? Trocar uma coisa de lugar e colocar em outro que geralmente não produz. E aí, a coisa foi complicando. A gente foi colocando coisas mais complexas, querendo manipular mais, mudando o par de base do DNA, trocando e colocando coisas muito, muito mais além do que a natureza já tinha permitido. E aí, chegou o momento que a gente não estava mais imitando a natureza. Chegou o momento que a gente precisava redirecionar essa área. Chegou o momento que a gente precisava colocar um novo nome nisso, porque a gente já não era engenharia genética. Era engenharia genética 2.0. Era uma engenharia genética moderna, tecnológica. Os cientistas chamaram isso, então, de reengenheiramento da engenharia genética. Tem um pesquisador que eu gosto muito, que ele fala até que engenharia genética de engenharia só tem o nome. E aí, essa nova área, que é a área que a gente está focando em falar hoje, é basicamente a junção da engenharia genética com a engenharia. E aí, vai dar essa nova área que a gente chama de biologia sintética. Porque ela não é nada parecida com a natureza. É sintético. Nos últimos 10 mil anos, a genética deu para a gente muita coisa, né? Inclusive, da coleta de sementes, até a manipulação do DNA, como a gente viu até agora. A engenharia, não precisa nem falar muito, né? A gente vive muito com a engenharia. Quem seria a gente sem engenharia, né? Então, a gente só pode imaginar o que vai vir com a união dessas duas coisas. Então, como eu já tinha falado antes, mas vamos deixar bem claro. A ideia aqui é entender a célula como um computador. Entender que o computador tem o seu código e a célula também tem o seu código. Em forma de A, T, G e C. Formas químicas. A ideia aí é pegar essas formas químicas e entender realmente isso como um código. E aí, modificar, fazer combinação. Essas combinações a gente vai chamar de tijolos biológicos. Ou biobricks. A gente, geralmente, pega essa ideia de união de Lego mesmo. Eles são, geralmente, colocados em comparação com a união de Lego para a gente formar coisas mais complexas. Então, a gente tem, hoje em dia, um catálogo gigante de tijolos biológicos. Mais de 50 mil peces de tijolos biológicos. A gente consegue montar um circuito final, um circuito genético final com muito mais facilidade. Porque a gente tem um banco gigantesco de tijolos biológicos. Então, a gente rouba muito o conceito da engenharia também, né? Como deu para perceber. Além disso, essa biologia sintética, ela leva, carrega consigo a consequência da diminuição de custos de certos processos biológicos. Um deles é o sequenciamento de DNA, que nada mais, nada menos é ler o DNA. E tem outra coisa também. A gente consegue desenhar o DNA, então digitar o código, colocar esse código dentro de um computador, de uma máquina, e aí essa máquina vai dar para a gente a resposta biológica, que é o DNA. Então, isso lá na época da engenharia genética não era muito possível. Então, agora a gente já tem uma coisa sintética, agora a gente já tem uma coisa que é industrializada, a gente já tem máquinas que conseguem fazer processos biológicos para a gente. Essa técnica e essa tecnologia é tão legal que todos os anos, lá em Boston, nos Estados Unidos, tem uma competição desde 2003, que foi criada para divulgar a palavra da biologia sintética. Essa competição se chama Igen, ou competição de máquinas geneticamente modificadas. O Igen acontece desde 2003, como eu falei, foi uma competição criada pelo MIT e por Harvard. E todo ano tem o que é de mais moderno em biologia sintética. A competição é de alunos, majoritariamente, mas professores são quem orientam esses alunos. São mais de 5 mil pessoas todos os anos na competição. São mais de 300 times de todos os países do mundo em todo. Nesses vídeos é legal que a gente consegue ver quão diverso é mesmo. Esse próximo vídeo é um vídeo dos times brasileiros. Ok. Esse vídeo aqui é dos times brasileiros. A gente tem hoje, talvez, uns 10 núcleos de biologia sintética no nosso país. Inclusive, da Universidade Federal do Amazonas, muito de São Paulo, tem em Pernambuco. Então, todos os anos a gente vai para essa competição, se reúne, compete com o pessoal de Harvard. E aí, essa competição tem formado muita gente. Inclusive, essa pessoa que vos fala. Então, já que a gente está caminhando para o final, vou me apresentar. Olá, meu nome é Giovana Maquilouf. Eu sou biotecnóloga pela Universidade Federal do Amazonas. E esse é o meu quarto ano de comunidade da biologia sintética. Eu, basicamente, toda a minha vida universitária, eu vivi dentro da biologia sintética. Então, eu meio que estou acompanhando esse crescimento. Atualmente, eu sou instrutora do único núcleo de biologia sintética da região norte. Isso não é uma coisa legal de se falar. Eu não estou orgulhosa por isso. É muito triste que a gente só tenha um núcleo. É muito triste que a gente só tenha um grupo que pesquisa em biologia sintética. Mas a gente está trabalhando para isso. Para isso mudar. Em 2013, esse núcleo foi criado por um professor lá na UFAM. que decidiu que a gente deveria ter um grupo para iniciar a pesquisa em biologia sintética. Então, ele foi lá e fez esse grupo. Desde 2013, a gente tem feito alguns projetos. A gente já está partindo do nosso quarto projeto. O primeiro foi lá em 2013, como eu falei. É um projeto de utilizar o óleo, o resíduo de óleo. Então, se faz aquela batata frita, sobra aquele óleo absurdo, você joga na pia. A ideia era pegar esse óleo, colocar num reator com bactérias. E as bactérias iriam transformar o óleo em energia. Foi o primeiro projeto. Então, a gente não teve lá os melhores resultados do mundo. Mas, também já foi um primeiro passo para entrar nesse mundo. Então, o nosso próximo projeto é um projeto que tem um apelo muito grande para a nossa região, principalmente. porque é um projeto voltado para a biorremediação de mercúrio. O mercúrio é um problema sério porque os garimpos de ouro, principalmente, quando eles vão coletar o ouro, eles usam mercúrio para agregar essas formas químicas. Depois que eles agregam o ouro, eles pegam o ouro, tiram o ouro dali, vão vender, sei lá. O mercúrio fica. Então, isso está, sei lá, num rio, o mercúrio vai ficar no rio. Além disso, o mercúrio é uma espécie química que está em muitas coisas do nosso dia a dia. Pilha, tudo que tem muita coisa relacionada à bateria, tinha até há um tempo atrás muito mercúrio. Existem algumas leis, alguns projetos para diminuir esse tipo de emissão desse mercúrio. Mas, ainda hoje, a gente tem muito problema, muito problema mesmo. Eu acho que saiu no jornal, até semana passada, um novo estudo falando que alguma comunidade indígena da nossa região estava sendo muito afetada pela contaminação de mercúrio. Mercúrio causa câncer, mercúrio causa um monte de doença, mercúrio causa mutação. Então, é um problema sério. E aí, esse projeto, ele tinha uma ideia de biorremediar, que é, basicamente, tirar aquele mercúrio que está ali, que faz mal, e transformar esse mercúrio num mercúrio que é inofensível. E a gente vai fazer isso através da nossa superbactéria, que é o super-herói que está aí no meio da imagem. Esse foi um projeto que a gente já teve muitos resultados legais. A gente trabalhou nesse projeto em 2014, 2015 e 2016. Ficou três anos de projeto. A gente conseguiu um biorreator, no final, que fazia a biorremediação de 72% da matéria. Então, 72% do mercúrio que a gente colocava ali dentro do biorreator saía de uma forma inofensiva. Isso é muito legal, porque a gente pode, por exemplo, pegar esse biorreator e colocar numa empresa, por exemplo. Pegando o resíduo dessa empresa. E tem gente trabalhando nisso até hoje. A gente não vai parar nesse projeto. A gente só vai parar quando puder ser implementado. A gente também trabalhou com o governo, tentando fazer ações civis públicas, para tentar conversar mais sobre esse problema, porque é muito sério, muito sério mesmo. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse projeto, porque é muito bonito que a gente consiga utilizar a ciência para mudar. Para fazer bem para as pessoas e não só para colocar no nosso látice, que a gente está fazendo ciência. Então, esse é um projeto que tem esse apelo. E um terceiro projeto, que já foi realmente um projeto que eu encabecei, foi ano passado, é o Crispizy. O Crispizy trabalha com a edição genética chamada CRISPR. Se vocês colocarem no Google CRISPR, realmente aquele adjetivo de comida, CRISPR, vocês vão ver muitos jornais, inclusive New York Times, a Folha de São Paulo, falando muito sobre essa edição genética, porque é uma edição genética que pode dar muita coisa no nosso futuro. Geralmente, se vocês pesquisarem, vocês vão ver matérias falando de edição de bebês, edição de... Enfim. Isso é um caminho muito longo. A gente não vai fazer edição de bebê agora. Alguns países asiáticos já estão fazendo edição de bebês, já estão fazendo, mas isso não é legal. A comunidade científica que trabalha com essa edição genética não concorda com esse tipo de coisa, mas a gente, no futuro, provavelmente vai utilizar. Então, a ideia seria... Essa edição, ela pode cortar o genoma mesmo, pode cortar o cromossomo da gente. Então, se a gente tiver tecnologia para ver, por exemplo, ainda nos estádios iniciais de vida, se aquele bebê vai ter uma doença séria que está relacionada à genética, a gente pode ir ali e trocar aquela sequência que está errada, colocar uma certa ou tirar aquela sequência total. Então, é uma tecnologia muito poderosa e que tem muito a agregar, se a gente souber usar ela. Bom, desde quando o Núcleo foi criado, em 2013, a gente ganhou algumas coisas naquela competição que eu tinha falado, o Aiden, e também na Tecnoex, que é uma competição aqui da América Latina, que visa realmente unir as pesquisas em biologia sintética na América Latina. Então, a gente já ganhou uma medalha de bronze, uma medalha de ouro e duas medalhas de prata, até hoje. E a gente é composto, basicamente, de pessoas biológicas. Então, as novas pessoas que estão aqui são de biotecnologia e uma pessoa de farmácia. Mas a gente também tem um lado de exatas muito forte, porque a biologia sintética, como eu falei, aqui tem muita coisa que engoba as engenharias e a computação. A gente usa muito dos termos da computação e da engenharia para chamar de nossos, para fazer alusões e comparações com conceitos de biologia sintética. Além desses nove, a gente tem um engenheiro de software e um físico, que fazem modelagem matemática de sistemas biológicos e que trabalham em construção de software para a bioinformática e para a biologia sintética. Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer a presença de vocês, de quem é da área e de quem não é também. E aqui são as redes sociais da nossa equipe. Se vocês quiserem acompanhar o nosso trabalho, dar uma contribuição, pode acessar, a gente está muito aberto a qualquer tipo de sugestão. Obrigada. Giovanna, vejo que é um caminho muito bom. Como você disse, eu vi ali as etapas de engenharia. Eu acho que tem que aglomerar mais pessoas, igual você falou, matemática, porque trabalha em números binários e a genética não é números binários, são letras. E tem muita coisa por se fazer. E imagino, principalmente, na nossa região, igual você falou do Mercúrio, que nós temos aí, igual você citou, teve uma reportagem recente, o índice de câncer na nossa região é muito grande em fator a isso. Eu acho, parabéns para vocês pela iniciativa, e agregar muito mais aí matemáticos, informáticos, engenheiros da informação, para somar isso geneticamente, entendeu? para que isso seja feito mais realidade, com mais assim, mais rápido possível. Lamentavelmente, você precisa de apoio, né? Para tudo isso acontecer, mas parabéns. Obrigada. Felizmente, esse ano, a gente está com uma parceria com uma professora chamada Carla Tribuzzi. Ela, eu acho que é uma das poucas pessoas que trabalham matemática em sistemas biológicos da UFAM. E aí, ela está tentando ajudar, a gente ainda está em caminho, tentando conversar, porque é difícil, né? É um grupo majoritariamente de biológicas, conversando com a matemática, mas a gente está indo, a gente precisa dela demais. A gente precisa da matemática mais até do que a gente precisa da computação. Então, a gente precisa fazer modelagem matemática com muita necessidade agora, porque a modelagem matemática explica para a gente como que vai ser o nosso projeto na bancada depois. Então, é muito importante para a gente. É muito boa a sua consideração e obrigada. Mas alguém tem uma pergunta? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Bruno, eu sou biólogo. E no que você estava falando, me surgiu uma dúvida. Nessa questão de processo, tanto de utilizar o DNA para armazenar informação, me vem a questão da mutação, que bactérias são bastante suscetíveis à questão de mutação. Como é que a biologia sintética, ela prevê ou ela trata? Essa questão de eu poder ter uma informação, alguma coisa que pode sofrer a ação mutagênica, seja por, às vezes, uma radiação que não é prevista, ou alguma interferência de alguma outra situação. Aí me surgiu essa curiosidade, eu queria saber. É. Interessante. Muito boa a pergunta. Eu acho que eles ainda estão em baby steps. Qual é a palavra em português? Não sei, não esqueci. Engateando nessa tecnologia. Eles já têm resultados muito legais, mas eu acho que a partir disso eles precisam saber. Tem outra questão também. Tá, a gente vai manter no DNA. Mas aí, como que a gente vai conseguir essa informação de volta? A gente vai demorar quanto tempo para pegar essa informação de volta? Sabe? É muito legal quando a gente pensa naquilo que eu falei, de guardar o dado, né? Colocar ele em sete chaves e aí ter todo esse processo de conseguir de volta, ler o DNA da bactéria, blá, blá, blá. Mas e se a gente quiser um dado rápido? Verificar o dado rapidinho? A gente não vai conseguir. Então, existem ainda esses problemas do... Tá, conseguimos. E agora? Esse é um dos grandes problemas, né? A bactéria realmente... Todo o DNA, o nosso DNA. Ontem, teve a palestra, né? Da Yara, que foi aqui. Ela falou, por exemplo, que aquele astronauta que foi, passou um ano fora. Quando voltou, tinha 21% do DNA dele modificado. A gente pode imaginar o que acontece com a gente normalmente. Então, esse é realmente um processo que ainda precisa ser estudado. Mas eu creio que eles vão pensar nisso em algum momento. Boa noite. Para dentro do trabalho. Você mencionou que a China já está fazendo edição de higiene. Infelizmente. E que a comunidade é contra. Mas qual é a posição da comunidade? Que tipo de higiene humano pode ser editável ou não? E em que situações é viável, é bem visto pela comunidade? Pois é. A criadora da técnica, a Jennifer Doldner, ela é da Universidade de Berkeley. E ela pediu, ela fez um memorando, junto com vários cientistas importantes, dizendo assim, Olha, beleza, a gente criou essa técnica. Assim, a mesma coisa do armazenamento de DNA. A gente criou. E agora? A gente não vai deixar isso ser utilizado como a tecnologia da bomba foi. A gente não pode fazer isso. Então, ela pegou e falou assim, olha, vamos parar. A gente para de continuar a pesquisa. A gente agora vai olhar para a bioética. Vamos ter 10 anos disso? Vamos fazer 10 anos de pesquisa na bioética? No que isso causa? Qual vai ser a consequência disso? E alguns pesquisadores aceitaram e outros não. Ela não tinha como obrigar todo mundo a parar, né? Não existe um consenso do que é ético e do que não é. A gente discute até hoje aborto. Você imagina o que é fazer mutação de um feto. Então, assim, a discussão ética, ela ainda está muito nova, basicamente. Inclusive, tem um rapaz em Nova York, num espaço comunitário de fazer biologia sintética e biotecnologia no geral, que ele comprou um kit de CRISPR e injetou nele mesmo. Um ano depois, ele colocou na mídia assim, pessoal, eu fiz isso, mas não façam não, que eu podia ter morrido. E ele realmente podia ter morrido. Então, a gente não conhece as consequências totais disso. É uma coisa muito legal. Já tem até projetos muito legais de deleção de higiene que causa câncer. Mas isso nunca foi realmente aplicado, porque a gente precisa estudar mais, basicamente. Boa noite. Quando você começou falando da comida e falou da célula para criar carne, é isso mesmo? Não entendi muito bem essa parte. Então, o que acontece é que as nossas células podem se reproduzir, né? Qualquer célula pode se reproduzir. E aí, uma se transformar em outras. E nas certas condições, as condições corretas de se reproduzir. A gente está produzindo célula a todo tempo. Então, no laboratório, a gente consegue fazer isso. Cultivar célula. Da mesma forma que a gente cultiva planta. Só que para a célula. Diferente que é da planta. Para a célula animal. A célula vegetal tem a sua forma. A célula animal tem outra. Então, no laboratório, a gente consegue fazer esse cultivo, como se fosse planta, de células animais. E aí, eles fazem esses cultivos. E aí, misturam, por exemplo, a célula do músculo com a célula de gordura. E aí, fazem essa... Que é a composição do que a gente come hoje como carne, né? E eles fazem essa composição. E aí, conseguem fazer a carne industrializada mesmo. Tudo bem? Alguém mais? Boa noite. Primeiramente, eu queria parabenizar pelo trabalho. Obrigada. E uma pergunta que me veio logo na mente, por trabalhar na parte de programação, é como ocorre essa codificação do DNA? Vocês criam do zero a parte genética ou vocês capturam o código de outros DNA? O que acontece, basicamente, é que a gente acaba fazendo umas misturas e por modelagem matemática, por simulação de software, a gente consegue prever o que essa sequência vai dar no futuro. em tecnologias, por exemplo, utilizando inteligência artificial, por exemplo. Mas, basicamente, a gente consegue pegar sequências que já existem, misturar com outras sequências que já existem, criar pequenas novas sequências. Então, tem uma coisa em biologia... Desculpa, gente, eu vou me aprofundar. A gente, para começar a tradução, que é a transformação de RNA para proteína, tem uma sequência de DNA, que ela é muito conservada. Ela é exatamente aquela forma para todas as coisas que a gente precisa traduzir para proteína. Algumas coisas ela modifica, mas, basicamente, essa sequência é conservada. A gente pode pegar essa sequência conservada, misturar com outra sequência, mudar a parte de base, medir a força dessas mudanças, por exemplo. Então, a gente acaba pegando, realmente, coisas que já existem. Mas, tem algumas coisas mais aplicadas que a gente consegue digitar, parte de base por parte de base, pensando naquilo que existe, mas não é exatamente aquilo que existe. Não sei se dá para entender exatamente, mas é porque, se eu usasse muito o termo técnico, talvez a coisa ia ficar meio embandanada. Mas, a gente, realmente, se baseia muito no que existe na natureza. Mas, diferente da engenharia genética, que era meio que copiar e colar, a gente faz mudança, a gente combina coisa diferente. Então, a gente pode pegar uma parte da água viva, uma parte do rato, uma parte nossa e misturar uma coisa só. Uma parte de um vírus, a gente estuda muito sequência de vírus. Existem modelos muito legais de sequências que são poderosas de vírus, por exemplo. Porque vírus precisa se replicar com muita força, né? Então, por exemplo, aquelas partes que fazem com que ele se replique com muita força, a gente usa para a gente. E aí mistura com uma sequência de humano, uma sequência de bactéria. E aí, no final, faz uma sequência final, que é uma mistura dessas coisas. Então, é basicamente por aí. Boa noite. Boa noite. Sou formado em biologia, já trabalho na área de laboratório. E fiquei muito interessado no seu último projeto, que fala basicamente de modificação de genes, certo? Qual foi o teu estampinho para entrar nesse foco? Alguma pessoa com alguma doença relacionada ao cromossomo? Na verdade, é porque a gente vai para a competição todo ano, né? Eu já fui duas vezes para a competição lá em Boston. Eu apresentei duas vezes lá. E da primeira vez que eu fui, quando eu fui para apresentar o do Mercúrio ainda, todo mundo falava de CRISPR. Todo mundo falava de CRISPR, 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 CRISPR. E a gente voltou para cá e falou assim, tem dois grupos de pesquisa no Brasil que trabalham com essa tecnologia. Vamos trabalhar também? Basicamente isso. Então, eu acho que isso é certo, assim. Se o pessoal lá fora está fazendo, grandes centros que a gente se inspira para fazer pesquisa estão fazendo também. Acho que a gente tem que pegar um pouquinho, né? Se espelhar um pouco. Então, foi basicamente isso. A gente se espelhou no que o pessoal estava utilizando como trend da época para fazer pesquisa. Mais alguém? Sim. Boa noite. São duas perguntas, na verdade. De onde vêm os recursos para participar desses tipos de eventos? E se você acha que com esse monte de corte que está havendo, né? Bolsa de pesquisa e tal. Se é possível a longo prazo se manter essas pesquisas? É. Existe pesquisa no Brasil, né? Essa hashtag estava rolando aí. Eu ia colocar, mas eu acho que isso não pode por aqui. Mas, sim, com certeza a gente vai sofrer um impacto muito grande. A gente vive de bolsa, basicamente. Não só os estudantes da universidade, não só os estudantes da graduação, mas também o pessoal da pós que ajuda a gente, e os nossos professores e os nossos laboratórios. Todos eles são bancados por editais do governo. A gente trabalha numa universidade federal que é pública. Então, se essas coisas realmente forem cortadas, a gente também vai ser cortada. A não ser que ocorra um milagre da multiplicação do dinheiro e investimento que, por enquanto, não rola, né? Teve um ano, que foi 2016, que a gente conseguiu muito dinheiro porque milagres aconteceram. A gente saiu no Estadão. E aí, no dia seguinte, a gente estava recebendo patrocínio do Google, por exemplo. Mas, isso é difícil. Não é todo ano que a gente consegue patrocínio do Google, porque existem também muitos outros projetos legais, inclusive das áreas que são mais relacionadas ao Google. Então, a gente que não está tão, não é tão o peixinho da comunidade, sofre um pouco com esse tipo de investimento. No Brasil, a ciência mais biológica, mais pesquisa, é muito sucateada. Então, é difícil até conseguir investimento, sabe? É difícil até a gente dizer que a gente consegue resultado. Então, geralmente, a gente consegue dinheiro para ir para a competição, juntando a nossa própria grana de bolsa e pedindo das agências de fomento. Então, a FAPEAM, que é a... Não sei o que significa FAPEAM, mas, obrigada, FAPEAM, é do Amazonas, é a Fundação de Pesquisa e Amparo. Eles ajudam muito a gente. A FAPEAM é quem tem realmente ajudado a gente todos esses anos. E a universidade também tenta ajudar no que dá para ajudar, mas, basicamente, é assim, agência pública que ajuda a gente. Se a gente tem esses cortes, provavelmente, a gente vai ser afetado demais. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Américo, eu sou acadêmico de ciência de computação e pretendo trabalhar com segurança da informação. E eu prestei muita atenção na hora que você falou sobre a questão da bactéria guardar informações. Falando como nessa parte da computação, eu posso usar uma bactéria para guardar informações computacionais e, por consequência, injetar essa bactéria para guardar essas informações nos seres humanos ou isso é completamente fora de nexo ou é completamente biologicamente incorreto? Olha, eu acho que é a última opção, com certeza, viu? A bioética não ia gostar muito dessa ideia, não. A gente, geralmente, usa bactéria para uma coisa chamada probiótico, por exemplo, para tratar a doença, para, enfim... Mas não sei se se armazenar a formação dentro da gente vai ser uma coisa muito legal, não, viu? Acho melhor deixar ela guardadinha lá no laboratório, ela está guardando informação, está tudo bem... Injetar ela em ti, não sei, dependendo da bactéria também. A gente vive com um monte de bactéria, né? Tem pesquisa que fala que a gente tem mais bactéria do que célula nossa. Então, basicamente, a gente não é a gente, a gente é bactéria, né? A gente é um pouco o ser humano. Depois a gente... Enfim... Mas, não sei se essa finalidade é a correta para essa pesquisa, não. Mas é engraçado a gente pensar nisso, né? No futuro a gente não sabe o que vai acontecer. Mais alguém? Não? Não, também não tem mais tempo. Tá bom. Tá, gente, muito obrigada, viu? Qualquer coisa, só conversar com a gente nas redes sociais. Obrigada. 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 Obrigado.